A Sociedade Recreativa Bordeirense voltou a realizar o seu centro de atividades ao ar livre, Dona Leonor, na Bordeira, Faro, mais um grande arreial de São João, no sábado, dia 25 de junho de 2022. Neste evento, numa noite algo fria, mas com o centro completamente cheio e com muito calor humano à mistura, decorreu o tradicional baile abrilhantado por Walter Cabrita e a participação de dois jovens acordeonistas da terra, o Pedro Ramos e a Inês Faria. A noite culminou com as estrelas convidadas que deram mote ao arreial de São João, que foi a Marcha Popular da Penha de França, Lisboa, e que a mais algarve teve o prazer de assistir, trazendo-lhe agora à antena alguns dos melhores momentos, num espetáculo muito colorido, cheio de animação, dança e também folclore e som à mistura, desta verdadeira festa popular, que depois de um interregno originado pela pandemia Covid-19, voltou em força e com muita garra. E não poderia deixar de ser um agradecimento enorme à Câmara Municipal de Faro, na pessoa do Sr. Presidente, que está hoje aqui presente. Iremos ter a atuação da Marcha Penha de França, muito obrigada por terem vindo, obrigada pela vossa amizade, pelo carinho que temos, nutrimos todos uns pelos outros, é realmente muito bonito, há muitos anos que eles vêm cá e nós gostamos muito da Marcha Penha de França. Obrigado mais uma vez por nos receberem desta maneira extraordinária. A Câmara Municipal de França, muito obrigada por terem vindo, de amanhã os nossos amantes, revelados na história de Deus, de hoje em Santa Clara, salvou, tendo as profissões però em terem vindo. Esta cidade de, passamos, dos meus Consultores, vamos deixá-nos나, de, passar a Marcha Penha de França? Pega de França, pega de França, tá me帆, desta cidade de tu Storage, teuENTO pré-!" Pega de França, desta cidade de Guarulhos, duplo em teiem,комento, fangos sem medo, fangos sem medo, fangos sem medo, Já arque-te lá as cançãs e os dedos da cançã, banha de cançã. Banha de cançã, banha de cançã, Mas no peito sereno, dá-lhe o sangue, Dá-lhe os sujeitos da cançã, banha de cançã. Seia no chão para lhe entrar, a maldia lava-lhe voa, Ouvindo a cançã do mar, cantando o fardo na ioa, Perguntadas com gosto, com alma, com emoção, Tocadas da I.S. flores, cançã, banha de cançã. E o Lisboa é com certeza uma gata, Quando a marcha passar, ouve-lhes a mal-lhe cantar, O clave sobre a sinal. E o Lisboa se lança, se emagai volta-te lá, Se o dedo é mal-lhe o saco, Com os amantes do reto, se o dedo é mal-lhe o saco, Nos dedos nas escadinhas. E o Lisboa é com certeza uma gata, Se quando a marcha passar, ouve-lhes a mal-lhe o saco, Se o dedo é mal-lhe o saco, Com os amantes do reto, se o dedo é mal-lhe o saco, Nos dentes nas escadinhas Pelos olhos lá de pinha Ela cantava foi Deus E uma lágrima caiu Ao confessarem os meus Amália sempre lembrada Amália sempre rainha E o Lisboa é com certeza Uma casa portuguesa Que não achava na vida Porque a forma de vida Se quando a marcha passar Ou pisar mal e sentar Um fado sobre a cidade Se o Lisboa se lançasse Se uma gaiva ou te doasse O terreiro ao liberdade Como os amantes do terreiro Se o Lisboa se lançasse Se uma gaiva ou te doasse Se o terreiro ao liberdade Como os amantes do dese Se a sua vida e a sua luz Nos dentes nas escadinhas Então Lisboa é o amor Adoro-te do meu amor Lisboa é o amor Adoro-te do meu amor E a casa 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 do meu amor Amante três Como os amantes do teu amor Venha à nossa Venha à nossa Venha à nossa Venha à nossa Deste cidades Ah, diz como vai Força o solírio Vamos seguendo Vamos seguendo O teumnastar E o teu bebê É roubado As perças Desistas na canção Venha à nossa Venha à nossa Valério axe Jumai peoupa na objetança, tainha mudança, tainha mudança. Ves que sempre me manda,45 meu sobrinho, Banchemелю, banchemelo, meu povo no chão e o pedaço. Por isso, meu deus que eu engança, tainha mudança. Tainha mudança, santa, santa, filha de cor, Por isso, por isso, por aqui, pelo arco. O Santo Livre é o que nos deseja É o que nos deseja, é o que é o que nos dá É o Santo Antônio, é o que se livra É o que nos deseja, não para o Senhor Já foi lá, foi lá Qual é a marcha que vem lá, foi a diferença Venha a democracia, venha a democracia Qual é a marcha que vem lá, foi a diferença Venha de França, venha de França Esta cidade guarda-nos com o peito cimento Vamos seguindo, vamos seguindo É o teu machado que te dá Venha de França, venha de França Venha de França, venha de França Esta cidade guarda-nos com o peito cimento Vamos seguindo, vamos seguindo É o teu machado que te dá Venha de França, venha de França Venha de França, venha de França Venha de França, venha de França A CIDADE NO BRASIL 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 Tu és vermelha e filho, isto é que xaxa Minha! Marcha! Ela é a vida! Ê! Minha! Marcha! Ela é a vida! Ê! Minha! Marcha! É a liga! É a liga! manchmal... mancha... É a liga! é a liga! more... linha... mancha. Meio, 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 são bebidas da paixão Segundo amor aos flores e comigo dos teus olhos Por lado do coração, já te diz ao alto em anos Como costura não se brinca Pois costura a mortos feios, ao coração e reios Não é creia, não se brinca, costura e brinca Ao alto em anos, como cintura que avisa São momentos os mais bonitos, logo de eu originar Costura a mortos feios, ao alto em anos Não de olhos de viés, mas também com as franqueiras Que está pura e a verdade Costura a mortos feios, ao alto em anos Traz no vinho a alegria e nos volta a fantasia As estrelas, ao alto em anos Costura a mortos feios, ao alto em anos Apenha-me para sempre o lado Costura a mortos feios, onde a nordestina faz uma laxam 듣ular Nessesьяgos do para С transitados Sacra o mar ingen e os peda-考ens Alemã Joe Bufus, no Cardi prosperity, no Cain Eu te ajudo as dentes, urna baixa-novia Já te direita, totem ousta e stamраça O Jardimão de Correios Ajudar-me a ver E até botar-se em casa O Churirinha O Alfear Com a cintura Poderiam-se O Anjos mais bonitos No dia original O Churirinha O Alfear Que não me olhos do dia Mas faremos preguiês Deixar-me o dia em final O Churirinha O Alfear Que não me olhe o dia em final O Churirinha E respondo a fantasia Se estrelas a luar O Alfear Que o Churirinha Ganha-me a transferência O Nádio A Moura de Amar Uma baixa popular O Churirinha É para ti No Conex O Téda A Moura de Amar É para ti manufacturers O Alante É para ralboa É para os A Mouras É para os A Mouras É para os É para os Oh, Alteac, com estrutura quadrinha São aranjos mais bonitos, o modelo original Puxo Bruninha, oh, Alteac, não me olhamos de via As marchas bem constrangarias, em chargura e no rau Puxo Bruninha, oh, Alteac, traz que diga a alegria E nos conta a fantasia, se eu não se voar Puxo Bruninha, oh, Alteac, traz que diga a alegria Puxo Bruninha, oh, Alteac, não me olhamos de via Os caras bem constrangarias, em chargura e no rau Puxo Bruninha, oh, Alteac, traz que diga a alegria Puxo Bruninha, oh, Alteac, traz que diga a alegria Puxo Bruninha, oh, Alteac, traz que diga a alegria Histórias e ritmos, a origem sempre a cantora Puxo Bruninha, oh, Alteac, traz que diga a alegria Puxo Bruninha, oh, Alteac, traz que diga a alegria A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL